todo o sistema, não é isso? O jeito que a gente tá indo aí tá impressionante, né, cara? Todos os ex-presidentes ou foram presos, né? Ou ficaram impitimados. Se você pegar a história... O Arnei foi preso? Talvez seja o único, não? Não, ele... O Fernando Henrique não foi preso. Não foi preso. E daí pra lá? Agora fala o resto aí. O SEMER foi preso? Não foi não, não foi. A Polícia Federal foi lá, pegou ele, papapá. Não. Ele chegou a ser preso, ele foi encaminhado pra... Isso, pra ser ouvido. O Arnei também foi ouvido, o Lula foi ouvido. O único que foi preso mesmo foi Lula, não é isso? E Dilma foi impitimada, Fernando Collor foi impitimada... A tendência é que Bolsonaro seja preso, não é isso? É isso que eu tô te perguntando. Será que... Se ele for preso, ele merece ou não ser preso? Ele não tem dinheiro pra se picar desse país, inclusive fazer oposição real, podendo dizer o que ele quiser no exterior? Bolsonaro não merece ser preso ou não merece? Ele é italiano, né? Não, mas ele... Asilo... Se essa galera toda pegou asilo político, ele não conseguiria também? Ele merece ou não merece se ele for preso? Você vai dizer que não merece? Talvez seja a única maneira dele realmente se arrepender dos pecados dele, não é isso? Seja o melhor pra ele ser preso. Se ele não for preso, se a família dele, se ele não for sodomizado na cadeia, se ele não vê os filhos dele sendo sodomizados e morrendo na cadeia, se ele acha que ele vai se arrepender das coisas que ele fez, ele vai continuar achando que ele fez o melhor. Talvez seja a única maneira dele ir pro céu. Se ele arrepender dos pecados, senão você vai achar que o que ele fez foi certo, não é isso? Talvez seja o melhor pra ele, viu? Essa insegurança aí, porque... Sei lá, a função de ex-presidente, né? Na minha cabeça, sabe? Não precisa você concordar, não. Em muitos sistemas presidencialistas, os ex-presidentes se mantinham como senadores vitalícios pra manter a dignidade e o gabinete do cara. A dignidade do cargo, sabe? Tem todo um ar, né, velho? Vários sistemas, inclusive já teve isso no Brasil, do ex-presidente virar senador vitalício. O cara continuar no Senado eternamente, tendo um gabinete e tal. Porque já que você tá gastando com o cara, o cara recebe salário. Recebe salário, segurança, não sei o que e tal. A ideia do Senado gerontes não é representar a vontade popular. Porque inclusive tem estados que são pequenininhos que tem a mesma quantidade de senador dos estados gigantes. Seria a soberania nacional e não a popular, né? Seria a discussão entre república e democracia que a gente teve aqui. De qual a soberania que governa o país, a popular ou a nacional. O fato de ter uma Câmara que é proporcional à população e um Senado que não é proporcional à população seria o controle das duas coisas. São Paulo tem que ter isso. Não devia existir como estado, né? Ei, fale assim não que eu já morei lá, velho. É isso, mas eu morei no Tocantins e também não devia existir como estado. É. Acho que eu... 700 mil habitantes e 3 senadores. É. Quer dizer, proporcionalmente falando, o senador lá deve ter 200 mil votos. Eu adoro o Sergipe, mas o Sergipe não tem condição nenhuma de ser estado, velho. Eu sou sergipano, velho. Não tinha nenhuma condição de ser estado, né? Já foi anexado a Bahia duas vezes. Eu sou sergipano, rapaz. É um estado lindo. De gente bonita. Pronto, anexava. Anexava então Alagoas e Pernambuco. Pronto, ia ser toda a capital. É o menor estado do Brasil, rapaz. Ia ser toda a capital lá, hein? Como é o nome? Recife? Não, pô. Ia Aracaju, pô. Ia Aracaju, a capital, não é isso? Ah, não. Agora eu vou fazer com você. Pelo menos nisso. Mas, pô, velho, eu fico preocupado, velho, com a dignidade, assim, de todos os ex-presidentes, tá ligado? Não tô de um lado ou de outro, não. Porque, pô, cara, o cara é ex-presidente, que é, pô, o cara tá preso, tal. Se fosse isso aí, cara, o estado de exceção ou de direito? A aplicação da lei é regra ou exceção? Mas, exceção. É exceção. A gente vive num estado de exceção. Em um lugar onde a aplicação da lei é exceção, o cara vai chegar na presidência da república sem cometer crimes? O cara que não cometeu nenhum ilícito vai ser presidente da república num lugar onde a maioria dos atos não são legais? Pois é. Sim. A questão é exatamente essa. Uma das estratégias da esquerda é regular tudo pra que todo mundo seja criminoso e ele bota na cadeia que ele quiser a qualquer momento, não é isso? Porque assim Cuba, inclusive. Se o cara cumprir a lei, vai morrer de fome. Então qualquer um criminoso você pode prender o cara, inclusive legalmente, sem cometer arbitrariedades absurdas, não é isso? Pois é. É, uma das estratégias totalitaristas de controle é essa. E o que o Bolsonaro podia fazer se ele achasse que esse regime não é legítimo, ele ia estar aqui legitimando ele ou ele ia estar no exterior fazendo a posição real? Pois é. Outra coisa. Todo mundo que comprar o curso de Bolsonaro vai ser doxado ou não vai? O governo do PT vai saber todo mundo que pagou esse curso ou não vai? Esses caras vão ser perseguidos ou não vão? Como a lista de pessoas... Como as pessoas... Quem doou pra Bolsonaro já não tá listado, inclusive no inquérito lá. Essas pessoas vão ser punidas ou não vão? Pois é. É a história de Samuel da Bíblia. Eles pediram por um rei, né? Inclusive, quando eles se arrependeram, mesmo aí, Deus ainda não apagou as consequências do pecado dele. Ele falou, porque você pediu por isso, você vai ter que pagar até o final, não é isso? Você não vai ter que pagar até o final. Você que tá me ouvindo, não tem que pagar até o final. Se você comprar Bitcoin, se você não comprar Bitcoin, se mantiver com seu patrimônio todo sob o poder desses políticos aí, você vai pagar, não é isso? Mas parece que vai pagar imposto da sua Bitcoin aqui no Brasil, né? Paga, paga, mas tá uma faixa de isenção de 35 mil reais por mês pro CPF. Tem quanto CPF na sua casa? Tem quanto CPF lá na sua casa? Tem quanto CPF na sua casa? Você tem pai e mãe vivo? Tem, não, mãe. É isso, tem quanto CPF na sua casa lá? Dois, três, né? Três vezes 35 dá quanto? Rapaz, que padrão de vida é esse que você quer, velho? 35 mil reais por mês? Hein? Isso sem pagar imposto nenhum, não é isso? Você pode vender 105 mil, três CPF, pode vender 105 mil de Bitcoin por mês sem pagar um centavo de imposto. Que padrão de vida é esse, velho? Você cheirar cocaína é o quê, velho? 105 mil é um padrão de vida brutal, não é não? E no dia que acabar isso, você muda a residência. Hoje em dia, você pode atravessar, inclusive, existe jurisprudência de vários países que aceitam residências múltiplas. Você pode manter uma residência em vários países do mundo e utilizar essa faixa de isenção em vários lugares, não é isso? Ah, entendi. Tem outra maneira, inclusive, de você... Você tem como tirar a sua riqueza? Tem outra maneira de você gozar a sua riqueza sem você vender Bitcoin. Tem um negócio que chama empréstimo colateralizado, deixa eu falar nisso? Não. Você pega o Bitcoin e bota o empréstimo, você consegue CDI. Você consegue pagar um negócio mais barato do que o consignado. Você dá o Bitcoin como garantia e pega reais. Não, é porque o consignado é exatamente esse salário como garantia. Não, por exemplo, vamos dizer que agora eu preciso ir... Eu quero comprar um carro que custa uma casa que custa 350 mil reais. Se eu vender 350 mil reais, eu vou pagar imposto de renda, eu vou pagar 15% de imposto de renda. Eu posso pagar 350 mil reais emprestado no colateralizado, pagar o CDI, que vai dar menos de um e-mail por mês, vai dar zero... Quanto é que está o CDI agora? A Selic mensal? Eu não sei quanto foi a Selic, não. Você falou que baixou, mas eu não olhei, não. Aí eu vou pagar um negócio mais barato do que o consignado. Eu vou pagar um juro mais baixo do que o consignado e eu vou vendendo 35 mil reais por mês e pagando a dívida. Não, entendeu? Eu estou dizendo. Eu já obtive o bem que eu queria. E eu vou vendendo gradualmente, não é isso? E pagando a dívida. 35 mil. Um juro mais baixo do que um consignado, não é isso? No futuro, vão ter meios, vão ter sintéticos de dólar, de índice, de moedas em Bitcoin. O Bitcoin vai ser o lastro da maioria dos ativos no mundo. E aí você vai poder fazer um empréstimo colateralizado contra uma série de ativos. Você vai fazer uma carteira lá, vamos dizer, um terço título de dólar, um terço Bitcoin, um terço ouro. E aí você vai pegar reais ou coisas inferiores como reais emprestados contra isso. E se você tiver 100 ou 200 ou 300 vezes o seu patrimônio líquido numa carteira diversificada dessa... e for mantendo seus gastos nisso, a tendência é que você nunca tenha que vender Bitcoin nenhum, nem ouro, nem dólar. Porque a desvalorização das moedas inferiores como real vai ser maior do que o pagamento dos juros. Por causa do juros negativo. E aí, nesse ponto, o Bitcoin vai ser como título nobiliar, que ninguém nunca mais vai ter que vender. E o cara vai poder alavancar eternamente. Se o seu investimento é só Bitcoin? Não. Eu tenho outras coisas. A questão é que não são investimentos. O Bitcoin não é investimento. Arma não é investimento. Arma é um hedge. Arma é um seguro, não é isso? Você acha que você vai vender essa arma no valor superior do que você comprou? Não, não vai. Munição não é investimento. Vai ter uma hora que você vai usar essa munição e ela vai estragar, não é isso? Ele é um hedge, ele é um seguro. O Bitcoin é uma poupança. Não são investimentos. Você falou de arma. Investimento é ter filho, é sua saúde, é um casamento sólido, é educação real. Isso é investimento. O curso lá, como é Blackpill, isso é investimento. Isso, é. Isso é investimento. Não existe investimento em regime de juros negativo. Nada que os caras do banco lhe oferecem é investimento. Tem mais alguma pergunta aí ou eu estou liberado? O quê? Não, você falou da arma aí, mas, porra, eu me lembro... Mas arma é investimento? Não, não é investimento. Vai aumentar o valor da arma que você usa colada com o seu corpo, estragando tudo, não? A tendência, inclusive, é cada vez ter uma arma melhor do que a outra, não é? Eu me lembro de 2010, ou 2011, por aí, a galera comprava a Glock por um certo valor e hoje você não acha mais por esse valor. Não usado, entendeu? Bosta? Esterco? Valores em real? Qualquer merda, literalmente, valores em real. Valor em que? Em real? Mas se você fala da valorização, ele está falando que o real valorizou... A maior cédula, a cédula de maior denominação da conversão que a gente fez lá era 4 reais, bicho. O grama de ouro era 10 reais, bicho, em 94. O grama de ouro era 10 reais e o ouro se desvalorizou brutalmente. Desvalorizou e ainda assim... É isso. Se você, em termos reais, se você corrigir pelo aumento da base, era pro ouro estar, pô, 800, 900 reais. Não é? Não, 320. É. Papai, sabe que era um cara bom pra você bater um papo, cara? Essa me dana. Eu tenho que ir no pânico. Teve um cara que mostrou meu livro lá, sacaneou o cara, não foi? Como é o nome dele? O Roberto Mota, não é isso? Roberto Mota. Ah, Roberto Mota. Mas é isso, é... Cara, é o seguinte, vou lhe agradecer. Agradecer pra galera, né? Eu tô louco pra caralho aqui. Não tenho nem condição de continuar. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente. Você trouxe seu clube do Bitcoin todo aqui. A galera só queria falar de... O que é esse clube do Bitcoin? Só tinha gente aqui querendo falar só de Bitcoin, tá ligado? É porque é uma nossa plataforma dele. É. E... Enfim, cara. E agradecer. Obrigadão por você ter vindo. Falar pra galera que a gente como... Somos policiais e você também. Percebi boa parte da galera aí. É só a galera do Bitcoin. Ninguém sabe nem que pô é polícia. Nem quer saber, né? Nem quer saber. Eles estão certos. Continue seguindo os conselhos do Renato. Então até eu vou começar a procurar entender de Bitcoin mais. E lhe agradecer, irmão. Certo? Obrigadão mesmo por você ter vindo. Alguma coisa aí, mas despede-se, despede da galera aí porque aqui já foi. Já tô... Eu tô de boa. Só agradecer, irmão. Sempre te acompanhei pela internet. E muitas das coisas aqui que... Eu já vinha, né? Você já vinha nessa pegada aí. E eu tinha vontade de realmente conhecer. Eu não sabia que você era baiano. Eu não sabia que você era baiano. A minha ideia era... Na hora que eu apareci em Camaçarina, em Recife, falou e quando eu olhei, eu falei, ué, esse cara... Porra, esse cara é em Camaçarina, rapaz. Quando o Alphacast foi online. Aí eu digo, poxa, o cara tá aqui. Mas enfim, né, velho? Até que fim, graças ao nosso bom Deus, a gente sempre teve uma parceria. Ele vem no meu podcast, eu vou no dele. E graças a Deus a gente se conheceu aqui. Vamos salvar o outro aqui, velho. É, porque... Fica doente, né, velho? E é muito bom saber que o baiano tá na linha de frente, sabe? Quer dizer, a gente sempre teve, né? O baiano... E apesar de não ser baiano, mas de tanto tempo aqui eu me considero. Você é assim. É que você vai anexar, né? Você vai anexar a Sergipe aqui, né? Vai ser... Vai virar Bahia. Mas eu só tenho a agradecer, meu irmão, o Prosa de Cadeia, ao meu podcast, no Limite Podcast. Próxima semana a gente vai estar aí com... Esse é teu nome, meu irmão Júlio, que é um extraficante, tá? Vou entender um pouco como é que funciona isso aí. Tá vendo se ainda vai colocar um outro dia, porque é carnaval, né? Horrível, né? É. E aí depois a gente marca o nosso encontro aí no cinema. Você vai ter mais papo, né? Porque você já... O cara me deixou sozinho aqui. Só se não falar de Bitcoin, a gente só falar de questões policiais, né? Pronto. Se prepara que o clube do Bitcoin vem acompanhando ele. Agora você não quis conversar sobre a missão que deixou você com a garganta fodida. Aí era uma conversa mestre, né? É, essa da igreja abaixo. Você não quer falar sobre as missões, aí você não responde PAD. Não responde PAD? Não responde PAD. Você não conta as histórias, não responde PAD. Tem algo errado, né? A minha honra, a minha alegria. Porra. É, eu só fiquei triste de não monetizar mais. Eu queria que vocês ganhassem dinheiro com minha aparição aqui, mas vocês não quiseram instalar o negócio da Wallet of Satoshi e do BIPA. Eu vou estudar essa porra aí, velho. Porque eu não entendo porra nenhuma disso. Rapaz, infelizmente a atividade policial vai ter mais perícia de analítica do que de Aldo e Vídeo em 10 anos. Todas as atividades, todos os locais de crime que tiver dinheiro envolvido, toda investigação que tiver dinheiro envolvido vai ter criptomoeda no meio. Porque essa vai ser a moeda do mercado informal. Quem não tiver criptomoeda não vai ter acesso a nada informal. Vai ser só na legalidade. Na estrita legalidade, né? É isso. Irmão, brigadão. Valeu, minha honra. Vamos ali comer uma pizza agora. Tira esse. Valeu, galera. Até a próxima.